Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje vamos falar sobre um assunto que interessa muita gente como conseguir ótimos limites de crédito na praça se você quer saber como aumentar o seu limite e ter mais liberdade financeira continue assistindo a este vídeo, porque as dicas que eu vou compartilhar com vocês são infalíveis e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo novo Bom galera, sem enrolação, sem perder tempo, já quero te falar que a gente tem um grupo de WhatsApp onde você pode participar e tirar suas dúvidas a respeito de empréstimos, cartões de crédito e contas digitais lá tem vários participantes e com certeza um deles pode sim estar te ajudando a tirar aquela dúvida Bom pessoal, sem perca de tempo, já quero falar para vocês aqui a primeira dica para vocês de estar conseguindo ótimos limites de crédito A primeira dica é fundamental galera, mantenha o seu nome limpo, isso é muito importante ter um histórico de crédito positivo é essencial para conseguir limites mais alto pague suas contas em dias e evite ficar com o nome sujo no mercado bancos e instituições financeiras analisam seu histórico para determinar seu limite Então galera, um bom comportamento financeiro é crucial para te ajudar na hora de conseguir ótimos limites E já entrando aqui na dica 2, já deixa aí seu like A segunda dica é usar o seu crédito de forma inteligente galera, é isso mesmo Utilize uma porcentagem do seu limite, algo aí entre 30% e 40% do limite total E pague o valor total da fatura sempre que possível, isso é muito importante Isso demonstra ao banco que você é responsável e tem capacidade de gerenciar seu crédito aumentando suas chances de conseguir um limite maior Então fica aí para vocês essa segunda dica E a terceira dica é tenha múltiplos cartões de crédito Não ande apenas com um cartão de crédito aí na sua carteira Até por conta do sufoco Muitas das vezes, se um chegar dá problema, você tem aquele outro na reserva Então essa é a terceira dica É diversificar suas fontes de crédito Tenha mais de um cartão de crédito Mas use-os com responsabilidade Isso não só aumenta o total de crédito disponível para você Mas também mostra aos bancos que você consegue gerenciar diferentes linhas de crédito sem dificuldades Então está aí essa terceira dica Com certeza super importante Então fica até o final Porque eu tenho certeza que a última aí é muito bacana E a quarta dica pessoal É uma que muita gente faz Solicitar aumento de limite regulamente Então essa é a quarta dica Não ter medo de pedir aumento de limite Muitos bancos e operadores de cartão de crédito Oferecem aumentos automáticos Mas você também pode solicitar diretamente Mostre seu bom histórico de pagamento E estabilidade financeira Para argumentar a favor do seu aumento Isso aí pode sim Está te ajudando Como já me ajudou bastante aqui A conseguir ótimos limites Ótimos aumentos de limite No argumento aí do seu histórico financeiro De repente você receber aí muito dinheiro na conta Você faz movimentações Pagamento de boletos Tem dinheiro na poupança Tem também investimentos aí em LCI, LCA, CDB, etc Então você pode estar argumentando aí em relação a isso Ok galera? Com certeza isso vai te ajudar bastante A conseguir esses aumentos de limite E a quinta dica Como eu falei Uma dica aí Que todo mundo já sabe Mas poucos praticam Uma dica meio óbvia Porém Uma dica que faz toda a diferença Talvez essa seja A dica mais importante desse vídeo Construa um bom relacionamento Com seu banco Já falei isso aqui Em alguns vídeos Pois é galera A quinta e última dica É construir um bom relacionamento Com seu banco Ter uma conta Corrente ativa Investimentos e outros produtos financeiros Com a mesma instituição Pode sim facilitar A concessão de limites maiores Seja cliente valioso Para o banco E eles estarão mais dispostos A aumentar o seu crédito Ok? No momento que você Começa a interagir com o banco Mostrar interesse na instituição Na conta E movimentar todas as funções Que o banco oferece Com certeza o banco já vai te ver Com os bons olhos Já vai te ver aí Como meio que um cliente VIP E aí Qualquer coisa vai ser fácil Para você estar conseguindo Cartões de crédito E principalmente Ótimos aumentos de limite Então galera Está aí para vocês Essas 5 dicas rápidas Espero que você tenha gostado Se gostou Então já deixa Se inscreve em nosso canal E compartilha esse vídeo Com seus amigos Assim você nos ajuda A crescer E a trazer mais conteúdo Como este Que vai com certeza Estar agregado aí Na sua vida financeira Para concluir Conseguir ótimos limites De cartão de crédito Na praça É uma questão de disciplina Responsabilidade E estratégica Eu tenho certeza Que seguindo essas dicas Você estará no caminho certo Para ter mais liberdade financeira E poder realizar os seus sonhos E aí Você já conseguiu aumentar O seu limite de crédito Seguindo alguma dessas dicas Deixe seu comentário aqui abaixo E compartilhe sua experiência Com a gente No demais é isso Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês E a gente se encontra No próximo vídeo Tchau 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 Tchau